Música Olá, boa tarde. Está no ar o plantão da TV Fevale. Na última semana, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo intermediou uma reunião para tratar sobre o andamento das ações que precisam ser realizadas para o início das obras da ponte na Avenida dos Municípios sob Arroio Pampa, no bairro Canudos. Após mais de 20 anos de espera, a construção da ponte que vai ligar Novo Hamburgo a Campo Bom pela Avenida dos Municípios pode sair do papel. No momento, o que está impedindo o início da obra é a rede de energia elétrica do local. O assunto foi o foco da reunião entre os responsáveis pela obra. Durante o encontro, representantes do Dyer, AS Sul e da empresa responsável pela execução do projeto decidiram deslocar a rede de energia elétrica para o lado oposto da via permitindo que a partir disto seja construída a ponte. A AS Sul vai fazer o projeto da transferência da rede onde é que está hoje que atrapalha o início da obra O Dyer, a partir daí, vai executar a transferência da rede e aí vai estar liberado para dar o início da obra da ponte da Avenida dos Municípios. A obra é aguardada pela comunidade de Novo Hamburgo principalmente pelos moradores da Vila Getúlio Vargas que acreditam nos benefícios que a nova ponte vai trazer. Se sair essa ponte aqui, para nós vai ficar muito bom demais que daí a gente não fica preocupado com enchente os moradores aqui também já perderam muitas coisas aqui móveis e até casa no caso que elas ficam ruins, né? Essa avenida pronta para nós aqui em Canudos desafoga o nosso trânsito que nas horas de pico aqui é muito difícil ficar a rua Oscar Horn trancada, a Sapiranga tudo devido a essa, a não conclusão dessa ponte. Segundo o secretário Egon, até o final do ano a obra vai estar em andamento. O processo de uma licitação, se não tiver nenhuma interferência de alguma empresa disputando esse processo deve ser 60 dias com mais 20 que a AS Sul pediu para encaminhar o projeto vai dar aí os 90 dias então é antes do final do ano a gente vai estar vendo aqui o início da obra da avenida. A Prefeitura de Novo Hamburgo anunciou ontem que foram feitas melhorias de mobilidade próximo à rótula da Vila das Flores também no bairro Canudos. Na lista estão a construção de uma pequena barreira de contenção nas margens do Arroio Pampa a recomposição de passeio público e também o plantio de novas mudas de árvores. As obras de melhorias podem ser vistas por quem passar pela estrada Leopoldo Petri. Estão abertas as inscrições para o 4º Festival Nossa Música. O evento é promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e quer valorizar a produção musical aqui da cidade. As inscrições vão até o dia 17 de agosto no endereço que aparece na sua tela. O plantão da TV Fevale desta sexta-feira fica por aqui. Semana que vem tem mais e nós voltamos ao vivo às duas e meia da tarde com os destaques de Novo Hamburgo. Fique por dentro de tudo o que acontece na nossa programação. Acesse youtube.com barra TV Fevale. Até mais! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri